Voltamos Brasil, olha só, liberado o WhatsApp sempre, né? Desde o início do programa até o final, 964-450-532. Mas antes eu quero mostrar pra vocês esse VT aí, gente, do nosso padre Alessandro Campos, que fez um show beneficente, maravilhoso, tá arrecadando ajuda pras pessoas. Foi no último sábado, tá, que o Pablo Alessandro Campos realizou em prol do Hospital Maternidade Freigualvão Guaratinguetá, tá, gente? Mas as doações continuam, continua. O Pix tá aí, ó, pra vocês, esse Pix que tá aqui, ó, embaixo, tá? É que é o Pix Chave Celular, tá? 1198-170-1302, tá aqui, ó, continue, gente. Vai doando sempre, sempre, essas ajudas assim é sempre muito bem-vindas. Vou mostrar pra vocês o vídeo. O Hospital Maternidade Freigualvão, ele é o maior e o principal hospital aqui que dá suporte e atende toda a região, aqui do Vale da Fé e o Vale Histórico. E nesse período de pós-pandemia, como todos os hospitais, e principalmente os filantrópicos, nós também estamos passando por muitas dificuldades financeiras. Estou aqui pra pedir também a sua colaboração, para que você nos ajude e colabore com a nossa missão, pra que a gente possa continuar dando todo o apoio e o atendimento para toda a população aqui da região, principalmente se tratando de média e alta complexidade. Desde já eu agradeço a sua colaboração, peço a Deus que abençoe a todos e vocês podem participar através do PIX, ou indo hoje à noite participar do show. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. O show já teve, viu gente, mas a doação pode continuar, tá? A campanha continua, tá aí o PIX pra vocês doarem. E agora vamos falar um pouco de moda, tô com a Glaucia aqui, Glaucia Baroni, empresária e consultora de moda, bem-vinda, tudo bom? Obrigada, Nani. Qual a... o que você trouxe hoje? Qual as tendências hoje? Hoje nós estamos finalizando na loja a primavera-verão, pra iniciar o outono-inverno. Então tá nesse finalzinho de coleção, pra começar a outra, porém, as cores, que são tendências, vou falar um pouquinho do que vem dessa nova coleção, e da finalização da primavera-verão no espaço GGB. É, adoro. Vamos convidar a nossa primeira modelo e você vai descrevendo pra gente. Vamos lá? A Tati, Tatiana e Martinez. A Tati, ela tá aí com o colorido, porque continua esse colorido pra outono-inverno. Então, ela tá com esse vestido midi, que essa manga, ela é muito interessante, porque tá frio, a gente deixa a manga desse jeitinho, ficou, esquentou um pouquinho, coloca ela um pouquinho pra cima e esse... E tá bem vestida. Ah, tá bem vestida. E assim, é super astral esse vestido, né? E você pode ousar e brincar também com os acessórios, porque a Tati, por exemplo, optou por um escarpão colorido, porém, se você colocar, até uma dica, se você for baixinha, colocar um escarpão que seja nude, ele vai alongar. Adorei. Obrigada, Tati. Adoro cor. Adoro cor. Viviane Meireles. A Viviane já vem com brilho, com a ET, continua também outono-inverno. Esse conjunto, ele é a bermudinha com a regata. Todos os nossos conjuntos, as nossas peças, elas são forradas. Os nossos forros, eles são térmicos, então auxilia muito, tanto pra você nos dias quentes, né? E no inverno, ele é térmico, então vai de acordo com a temperatura do seu corpo. Ah, é paetê, eu amo. Eu amo paetê. Tem que eternizar paetê pra sempre. E continua, agora vem essa tendência novamente, tá? Independente de ser inverno. E uma dica, nós trabalhamos com plus size, até o tamanho G3. Quem tiver acima do peso, pode sim usar o paetê. E uma dica, é o paetê menor. Quanto menor for na peça, menor é o visual. Então, quando você bate o olho, ele não é amplo. Ele vai diminuindo, ajuda a diminuir. Adorei. Obrigada, Vivi. Adorei esse conjunto. A Glaucia Cristina. Pode desfile. A Glaucia, ela já está no plus size, ela usa tamanho G2. Então, nós trabalhamos até o G3. Até o G3? Essa calça, ela tem um recorte muito interessante, esse bolso, faca. Então, ele ajuda pra poder alongar. Na calça, tem zíper também na parte de baixo. Então, você consegue abrir pra deixar um efeito mais alongado também. Quanto mais pele você conseguir mostrar, mais alongado fica. Que máximo! E essa bata, que também vai até... Olha, ela é um tamanho GG, porém ela veste G2. E todo esse decote e esse recorte... E G1, G2, até o G3? Até o G3. O G3 equivale mais ou menos ao número 52. E o interessante é que embaixo, aqui ó, no busto, esse caimento aqui, ó, ele te alonga. Então, pra quem tiver assim... E se vê branco. Exatamente. O branco. Pode um pouco daquela... Ai, não pode usar cor clara. Pode sim. Pode sim. Aprende do corte. Tudo maravilhoso. Obrigada, Glaucia. A Nara, Cristine. Inara? Inara? A Inara, ela tá com a chemise, que agora é tendência, tá? Então, tanto pro verão agora, como outono e inverno também. E ela vende de várias formas, a chemise. Tanto com o bolso, no estilo mais cargo, maior ou menor. Então, né, nesse comprimento... Ai, quem é baixinha, pode usar? Pode. Pode. O que é interessante pra quem é baixinho? Não ter aquele corte de cores que ficam dois blocos no nosso corpo. Aí fica a sensação que é mais baixa. Exato. Ele corta a silhueta. Então, deixando assim, alongado, uma cor só, monocromático. Ou até com listras. Listras quanto você... Se você quer diminuir visualmente, a listra menor, na vertical e menor. E esse estilo de chemise e esse tecido, ele disfarça. Ah, eu adoro. Então, se não tiver o bloco cortando o seu corpo, você já tá mais alongado. É prático, né? Exatamente. Obrigada, Inara. Voltando a nossa modelo Tati, Tatiana e Martinez. Esses modelos são suas? São. São clientes que se tornaram modelos. A Tati, então, esse vestido... Eu já ia agradecer a Max Fama, mas mesmo assim vou mandar um beijo pra Antônia da Max Fama. A Tati, ela tá com esse vestido, ele é uma viscolaica, de uma gramatura maior. Ou seja, não marca. Como vai até o G3, pode usar com o máximo de segurança que não vai marcar. Essas listras neon, neon vai usar muito também, principalmente essa cor, que é o verde lima. É lindo, né? Ele é lindo. E essas listras, conforme eu falei, quanto menor visualmente e na vertical, vai te alongar. Então, quem usa o G3 pode apostar nessa peça. Moda pra nós, mulheres reais. Obrigada, Tati. Vivi. A Viviane voltando. A Viviane, ela vem com esse... A Tati estava com esse vestido, só que no colorido. A Viviane vem com essa estampa, o fundo dela, preto. Lembrando que o fundo, quanto mais escuro ele for, a tonalidade, diminui visualmente. Porém, a estampa que a Viviane está usando, ela é maior. Então, ela dá o sentido de amplidão. A Viviane, ela não está no Plus Size, então, tudo bem. Ao invés de vocês ligarem, vocês mandam o WhatsApp, tá, gente? 964-450-532. Pode mandar mensagem. Então, essa estampa, pra quem... Até o GG se sentir à vontade, estampa maior, tudo bem. Adorei. Obrigada, sua linda. Adorei. Isso no escuro. Voltando à nossa modelo, a Glaucia. A Glaucia, ela já vem com o vestido também na viscolaicra, também com uma gramatura. É usada, só no justinho aí, né? Exatamente. Quem é o Plus Size, pode usar o ajusto? Pode. Pode, nós podemos tudo, meu amor. Exatamente. E o importante é a modelagem e o tecido. Então, é um tecido que ele vai te ajudar a disfarçar, que você quer disfarçar, e você vai se sentir segura. Também, o estilo do bolso, quanto maior ele for aqui, esse estilo, ele vai te alongar. Então, ele disfarça. É bonito, hein? É muito bonito. Obrigada. E tem outras cores, esse? Tem. Nós trabalhamos com quatro cores, né? De cada peça. Então, marsala, preto, grafite e uma cor forte, seja o pink ou o verde lima, que agora está muito, um amarelo. Uma gritante no meio, né? Exatamente. E Nara, voltando? A Nara vem com um vestido que lembra muito o vestido que a Glaucia estava usando, porém ele já vem com uma regata, então, para quem não se incomoda aí com o braço, né? De fora, está aí também. O bolso dela segue aquele mesmo estilo, o bolso fata. Você tem bolso, né? É. Agora vem calça com bastante bolso, as blusas também. E assim, é bom que o bolso não tem muito volume, ou seja, o plus size a gente consegue tranquilamente vestir e sem aumentar o volume. Então, isso é muito importante. Tudo é o corte, né? Tudo é o corte. E você vê que são tecidos que têm o forro térmico, que não vai marcar, que você vai se sentir segura para usar em qualquer ocasião. Por aí. Obrigada, sua linda. Voltando à nossa modelo, a Tati. Agora a Tati já vem longo. O fundo também escuro com a... Bonito, né? Bonito. Esse vestido é muito bonito. Maravilhoso. E a estampa é ampla. Ah, mas quem for o plus size pode usar? Se se sentir à vontade, sim. Nós recomendamos as tampas menores para o plus size. Porém, essa estampa, ela é muito bonita. Ela é mais elegante. E você pode até ir num casamento. Sim. Né? Dependendo do lugar, ele fica... Nós vendemos muito para casamento. É muito elegante. Porque ele é muito elegante e ele tem essa faixinha. Você pode usar com a faixa ou sem, tá? E são quatro estampas. Quatro. Quatro estampas e também no liso. Então, dele nós temos 11 cores diferentes. Nossa. Com esse modelo lindo, né? Até o G3. Adorei. Obrigada, Tati. Adorei esse modelo. Voltando a Vivi. A Viviane Meireles. Esse vestido, esse recorte, ele não sai de moda. Porque ele não é nem um curto. E não é o comprido, o longo. Então, ele dá um efeito visual também super bacana. Ele tem o forro térmico. Aqui abaixo do busto, você pode ou usar um pouco mais e mostrar a barriga ou não. Então, você que vai fazer, você vai medir ali, ó, nesse cordãozinho que está abaixo aqui do busto. Então, você que vai decidir como usar. Ele tem no preto e no pink. O pink é muito lindo. E ele vai até o GG. O GG veste um 46, 48. Ele é muito lindo. O modelo veste bem, né? Veste. Bem vestida mesmo. Obrigada, Vivi. Muitas clientes perguntam se as baixinhas podem usar esse modelo. Porque atrás ele é um pouco mais longo. Pode, sim. Não tem problema nenhum. O vestido é meu, usar o que eu quero. Tem que ser mais segura. Quer usar? Exatamente. Glaucia Cristina. Cadê a Glaucia? Voltando. Estampa bonita. Aí a gente já, ó, G2 com uma estampa, um fundo que não é tão escuro e com as estampas que já são menores. Então, ainda assim, diminuiu visualmente. Mas é bonito essa estampa também? É muito bonita. Então, ela tem esse elástico que ajuda bastante, né? Pra poder dar uma cinturada. A manga, ela é muito pedida até pro plus size, que não fica pegando. E o decote V. O decote V alonga. Então, ó, pescoço aqui de fora. O decote V pro plus size é maravilhoso. E essa estampa pode usar, gente. É como você falou. Se sinta mais segura, sim? Pra vestir. Porque olha... Adorei essa estampa. Linda. Obrigada. Voltando à Inara. Agora, a Inara já vem com cor. Esse vestido, ele é um sucesso. Ele é um sucesso. Esse vestido longo. Então, ele vem... E essa manga, ela... Você pode usar de duas formas. Se a Inara fizer um pouquinho assim com o braço, ó, você percebe, olha, essa mobilidade. E pra quem é o plus size, é maravilhoso. Porque esconde, disfarça. Então, ah, eu não gosto, meu braço tá mostrando, ele é gordinho. Não tem problema. Esse vestido, ele é ideal. Esse elástico ajuda bastante também na modelagem. E a estampa dele tá maravilhosa. Vem outras cores, isso? Vem. No liso, tem o verde, que é aquele verde bandeira. Preto. Pink. E o estampas, nós temos três tipos de estampas. Duas com o fundo bem escuro, com estampas um pouco menores. E essa, que já é um pouco mais amplo, vem esse fundo... Essa que é linda, né? Esse fundo mais vibrante. E a estampa em cima, mais vibrante ainda. Então, assim, ficou perfeito. Onde fica a GGB? As mulheres aqui do Brasil que querem adquirir essas peças. Nós temos duas unidades. Uma em São Bernardo do Campo e uma em Moema, São Paulo. Qual o endereço? Quer passar o endereço? Em São Bernardo, Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 4182. Em Moema, na Avenida Moacir, número 500. Vou convidar as outras modelos para voltarem. Finalizar o destino. Nós temos o nosso atendimento online também, através do WhatsApp. Posso passar o número aqui? Pode. É o 11 97785 5554. Do P ao G3. Olha que lindo, a gente fica vendo as estampas, né? Eu amei todas. Eu gosto de estampa. Eu adoro. Por um período, eu não me simpatizava com algumas estampas, principalmente no plus size. Agora eu vejo que tem uma variedade assim... Mas é muito segura hoje em dia, a mulher pode tudo. Sim, com certeza. Obrigada, meninas. Arrasaram. Arrasaram. Olha, sabe os tons de verde, pink e preto. Aí são as cores que a gente gosta mesmo. Isso. Vamos convidar para as redes sociais? O Instagram, espaço GGB. Nós temos o link para o WhatsApp. Então é só clicar que vai direto para falar comigo ou diretamente com a loja. E nós direcionamos São Bernardo e São Paulo. Olha, cadê a estampa linda, hein? Muitas cores, estampas maravilhosas, paetê e agora coleção outono e inverno a partir do dia 2 de março. E aí, o que está vindo? Ai, tem tanta coisa linda, tanta coisa linda, assim, detalhes em paetê. Eu amo. Eu gosto também. Brilho. E conjuntos, nós vamos trabalhar bastante com conjunto. Aquele conjunto que se você colocar um tênis, você está super despojada. Mas se você colocar uma bota, está perfeito também. Então, assim, é isso que eu gosto, é a versatilidade. Você pode usar tudo, né? Isso. Então é aquela peça que você tem no guarda-roupa, que você pode usar em todas as ocasiões. É só você trabalhar o acessório e o sapato da melhor forma que nós explicamos também. Então, diariamente... Vocês vão dar um acompanhamento, né? Eu coloco essas dicas, converso com as clientes, tenho as minhas alunas. Então, diariamente, eu estou no Instagram para poder conversar e orientar. Fica comigo, maravilhosa, que nós vamos ver agora um vídeo do nosso padre, Alessandro Campos, que fez um show maravilhoso esse final de semana. E a campanha continua, viu, gente? A doação aí no Pix, no celular 1198-170-1302. Vamos ver um pouco do vídeo? O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Por isso, nós estamos nesta noite com vários parceiros nos apoiando. E queremos, até o final do nosso show, arrecadar 5 milhões de reais. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa. Mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. E o Frei Hans vai enviar para você o terço abençoado pelo Papa Francisco no dia de ontem no Vaticano. Ele trouxe 10 terços e disse para mim, Padre Alessandro, esses 10 terços nós vamos enviar para aquelas 10 primeiras pessoas que mais doarem. Queremos contar com a presença de vocês, queridos amigos empreendedores, empresários. Tem muitos empresários aqui no Vale do Paraíba. Se todos os empresários do Vale do Paraíba, quem sabe pudéssemos também contar com o apoio de todos os prefeitos e das prefeituras e dos municípios municipais da região do Vale do Vale do Paraíba, que de uma certa forma usufruem também do Hospital Frei Galvão. Se cada um fizer a sua ajuda, nós vamos salvar o Hospital Frei Galvão, que tem uma longa história e que está aí para poder ajudar milhares e milhares de pessoas. Nós vamos assistir agora o vídeo que conta um pouquinho da história do Hospital Frei Galvão. Você que está em casa vai acompanhar conosco agora o vídeo que a Fazenda da Esperança, com toda a sua produção, produziu para que pudéssemos conhecer um pouquinho mais da história do Hospital Frei Galvão. E nós que estamos aqui vamos prestar bastante atenção neste telão para você que ainda não conhece, conhecer e se sensibilizar para ajudar o nosso querido Hospital Frei Galvão. Aliás, estou me lembrando de um detalhe muito importante. O nome do Hospital Frei Galvão traz exatamente o nome do primeiro santo brasileiro, que é o nosso querido Frei Galvão, que está aqui. Vamos aplaudir São Frei Galvão! Foi canonizado em 2001, após curar milagrosamente um jovem de 20 anos com AIDS em fase terminal. Pensando em cuidar dos doentes com toda dedicação, carinho e humanidade, pois em sua fé no doente estaria Jesus vivo e sofredor, em 1845 ele fundou a Congregação das Irmãs da Providência. Forço, dedicação e a Providência Divina, em 1981, foi inaugurada a primeira fase do hospital, ganhando uma nova estrutura, composta de seis andares, vários apartamentos, cinco salas de cirurgia, sala de parto, berçário e centro de recuperação. Seguindo o espírito... Que lindo, gente! Continuem doando, vamos lá! A chave PIX, celular 1198-170-1302. Parabéns, Padre Alessandro Campos, pelo trabalho lindo e incentivar as pessoas a praticarem o bem. E você, já fez sua doação? Aproveita e faz aí. Maravilhosa! Rede social, convida, GGB. Arroba Espaço GGB. Nós temos o link direto pra você poder comprar através do WhatsApp, o 11-977-85-5554. E aguardo também nas unidades, tanto em São Paulo como em São Bernardo. Obrigada, maravilhosa! O nosso Tarde Top, João! E o nosso Insta aí, Tarde Top, vamos seguindo, já segue, já faz parte dos amigos aqui. Tarde Top, é só seguir, seja bem-vindo! E pra você que tá em casa, obrigada pelo carinho, gente, obrigado pela companhia. Um beijo no coração e, ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz. Tchau, gente!